Sua opinião sobre você é o seu ponto de vista mais importante. Você é infinitamente maior do que você acha que é. Neville Goudart. Mas, afinal, quem foi Neville Goudart? Ele foi um autor do novo pensamento, um místico, cujas ideias deixaram uma marca indelével na paisagem da filosofia espiritual. Nascido em Barbados em 1905, mas foi somente após se mudar para os Estados Unidos que embarcou em uma jornada de autodescoberto espiritual que acabaria moldando suas inovadoras doutrinas. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo e no final deixe o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo. Isso ajuda muito o canal. No âmago dos ensinamentos de Goudart reside o conceito transformador de que nossos pensamentos não são apenas ideias efêmeras, mas sim forças dinâmicas capazes de moldar a realidade que experimentamos. Ele nos ensina que, ao cultivarmos uma consciência consciente de nossos pensamentos e crenças, adquirimos a habilidade de moldar nossas circunstâncias externas de acordo com nossas visões internas. Este é um conceito desafiador para as noções convencionais de causa e efeito óbvio, oferecendo uma relação mais íntima entre o eu e o universo. Goudart nos ensina que um praticante deve imaginar vividamente o cumprimento de seus desejos, mergulhando completamente na experiência sensorial de seus objetivos, tornando realidade esta suposição imaginativa. Ao fazer isso, desencadeiam alinhamentos entre o mundo interno e externo, iniciando uma série de eventos que, inevitavelmente, levam à manifestação. São como uma dança cósmica, em que o ritmo do pensamento se sincroniza com o ritmo do universo. Você já possui tudo o que possa precisar ou desejar. Você não precisa de ajuda para receber agora. As doutrinas de Neville Goudart nos convocam a explorar os territórios de nossas próprias mentes e compreender as profundezas de nossas crenças e perceber a potente força criativa da nossa imaginação. À medida que internalizamos essa sabedoria, nossos sonhos se materializam e a sinfonia de nossa consciência se harmoniza com a sinfonia da existência em si. Agora vamos entender o que é a lei da suposição. A lei da suposição é um conceito profundamente enraizado nos domínios das antigas ciências ocultas. É a ressurreição modernizada de uma lei antiga, que foi reconhecida até mesmo por Jesus. Em sua essência mais pura, a lei da suposição ressoa com a ideia de que suas convicções internas e suposições são os arquitetos mestres de uma estrutura cognitiva que não apenas molda como você percebe o mundo, mas também guia como você interage com ele. A sinfonia de suas crenças e suposições harmoniza para compor a trilha sonora de sua realidade. Uma sinfonia que influencia cada pensamento, desperta cada emoção e impulsiona cada ação em direção à concretização das suposições que você preza. Imagine-se incorporando confiança e sucesso. Essa suposição é como um vento suave e constante sobre as suas asas, levando-o a dançar sem medo no grande palco da vida. Suas decisões são tomadas com autoconfiança inabalável. Por outro lado, consideremos uma narrativa alternativa, na qual as sementes da suposição brotam em uma crença de falha iminente, desconhecida para a mente consciente. Esta suposição planta raízes sorrateiras que torcem e aprisionam seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. A cada passo em frente, você inadvertidamente se enreda em dúvidas e fracassos, lançando uma sombra sobre triunfos potenciais. Nesta sinfonia de suposições, o maestro repousa em suas mãos. A importância de curar e nutrir crenças positivas não pode ser exagerada, pois são os elixires alquímicos que transmutam a existência comum em experiências extraordinárias. Ao assumir a realidade palpável de suas aspirações mais elevadas ou ao incorporar suas qualidades mais nobres, você inicia uma convergência sinfônica que orquestra a sincronização de suas convicções internas com as circunstâncias externas que o envolvem. Esta interação harmoniosa, uma dança entre o etéreo e o material, cria um puxão magnético aproximando suas suposições de se tornarem realidade. A lei da suposição é um lembrete do poder ilimitado que reside no reino intangível da crença. Como funciona a lei da suposição? Comece escolhendo conscientemente uma suposição ou crença positiva sobre um resultado, qualidade ou situação desejada. Esta suposição deve refletir o que você deseja experimentar ou alcançar em sua vida. Por exemplo, comece o dia supondo um resultado positivo para as tarefas pela frente. Imagine o sucesso em suas reuniões, projetos ou interações. Isso define um tom construtivo para o seu dia. A parte mais importante de todo o processo é o alinhamento emocional. Depois de escolher sua suposição, você se alinha emocionalmente com ela. Isso significa que você genuinamente acredita nela. Esse alinhamento emocional é crucial porque envia um sinal poderoso para sua mente subconsciente e para o universo também. Você se concentra conscientemente em seus pensamentos e atenção na suposição escolhida, visualizando e imaginando-se já vivendo esta realidade. Quanto mais vívidas e detalhadas forem suas imagens mentais, mais forte será o sinal que você está enviando para sua mente subconsciente. Visualize regularmente seus objetivos e desejos como se já estivessem realizados. Feche os olhos e descreva vividamente a si mesmo, experimentando o resultado desejado, envolvendo seus sentidos e emoções. Torne isso tão vívido e detalhado que você quase pode tocar e experimentar sua realidade assumida. Sua suposição começa a influenciar seu comportamento e decisões. Você age naturalmente de maneira que estejam alinhadas com sua crença escolhida. Por exemplo, se sua suposição é que você é um orador confiante, você pode se ver se voluntariando para apresentações ou falando mais em reuniões. À medida que você continua a manter sua suposição e alinhar seus pensamentos e ações com ela, sua percepção do mundo começa a mudar. Você começa a notar oportunidades, recursos e situações que estão alinhadas com sua suposição. Com o tempo, sua suposição ganha força e começa a se manifestar em sua realidade externa. O universo responde às suas crenças e suposições, trazendo circunstâncias, pessoas e eventos que estão em sintonia com sua suposição. Ocorre um viés de confirmação. Você nota e lembra de instâncias que validam sua crença, reforçando ainda mais sua suposição. É como iniciar a queda dos dominós e assistir às fases subsequentes caírem em seus lugares sem esforço. Como aplicar a lei da suposição na sua vida diária? Abrace e se envolva ativamente em comportamento que estejam em harmonia com a realidade que você percebe e mantém. Continuemos com o exemplo anterior. Você deseja ser um orador mais confiante. Então, assuma a confiança. Mergulhe intencionalmente em oportunidades para aprimorar suas habilidades de fala e apresentação, enquanto nutre essa suposição capacitadora em primeiro plano. No diálogo interno, substitua as sombras da autodúvida por um fluxo constante de declarações afirmativas e motivadoras. Elas devem assumir e abraçar suas capacidades e realizações passadas. Ao repetir consistentemente essas afirmações de forma intencional, você cria uma fortaleza resiliente de autoconfiança, reforçando e nutrindo suas próprias crenças sobre si mesmo. Na tomada de decisão, ao enfrentar escolhas, assuma que o caminho que você está considerando levará a um resultado favorável. Aborde com confiança, presumindo que você está fazendo a escolha certa. Ao invés de dizer, quero estar em forma, assuma, estou ficando mais em forma a cada dia. Isso muda sua mentalidade de desejar para viver o resultado. Adote a prática de escrever um diário. Escreva sobre suas metas e desejos como se já tivessem se materializado. Descreva como sua vida está se tornando, como se sente com suas conquistas. Outra chave de ouro é a gratidão. Expresse gratidão pelas realizações assumidas, pelas quais você está trabalhando, como se já fizessem parte de sua vida. Deixe seu coração ser um jardim de gratidão, onde cada flor é uma oração de agradecimento e cada pétala é um lembrete das bênçãos abundantes da vida consciente. Viva cada momento com uma suposição de que suas intenções estão desabrochando positivamente. Essa presença consciente reforça suas crenças. Nossa vida é moldada por nossa mente, pois nos tornamos o que pensamos. Meditação. Medite sobre suas suposições assumidas, permitindo que elas se enraizem profundamente em sua mente subconsciente. Através desta prática, você nutre uma conexão poderosa entre suas intenções conscientes e os reinos ocultos de seu interior. Deixe de lado suas crenças limitantes. Identifique e libere crenças que contradigam suas suposições. Substitua-as por crenças que apoiem seus resultados desejados. Você começa a voar quando se livra das crenças limitantes e permite que sua mente e aspirações alcancem alturas maiores. Consistência. Aplique a lei da suposição de forma consistente. Ao longo do tempo, suas crenças moldarão suas ações e experiências, levando à manifestação das realidades que você assumiu. Somos o que fazemos repetidamente, a excelência. Então, não é um ato, mas um hábito. A lei da suposição frequentemente é confundida com a lei da atração e é importante compreender mais profundamente esses dois conceitos interconectados, porém distintos, que oferecem perspectivas únicas sobre como crenças e pensamentos influenciam nossa realidade. Imagine que você está embarcando em uma jornada para manifestar um objetivo significativo. como alcançar uma promoção desejada em sua carreira. A lei da suposição entra em jogo ao convidá-lo a não apenas visualizar o resultado desejado, mas também interagir completamente no papel e na mentalidade da pessoa que já ocupa essa posição. Isso vai além de simples devaneios. Trata-se de cultivar a crença de que você já é o candidato bem-sucedido para a promoção. À medida que você assume essa identidade presumida, suas ações e decisões naturalmente se alinham com essa nova realidade que você criou em sua mente. Você pode se ver tomando decisões que refletem a confiança e competência de alguém que já alcançou seu objetivo. Esta abordagem o impulsiona a viver suas suposições no presente, o que pode levar a uma transformação poderosa de suas circunstâncias. Por outro lado, a lei da atração funciona como uma força dinâmica que opera como um imã cósmico. Ela se concentra na ideia de que seus pensamentos e emoções emitem uma certa frequência de energia que, por sua vez, atrai energias semelhantes do universo. Ao visualizar-se vividamente em seu novo papel, experimentando o orgulho e a satisfação que isso traz e ressoando com as emoções que o sosseco evocaria, você está, essencialmente, enviando um sinal magnético para o universo. Essa sintonia de energia aumenta a probabilidade de atrair circunstâncias, oportunidades e eventos que estejam em sintonia com o seu objetivo desejado. Embora tanto a lei da suposição quanto a lei da atração girem em torno do poder de pensamentos e crenças, elas oferecem metodologias distintas. A suposição exige ações tangíveis e imediatas que derivam da identidade assumida, permitindo que você experimente a transformação em primeira mão no momento presente. A lei da atração, por outro lado, coloca uma forte ênfase em cultivar o estado mental e emocional correto, aproveitando a energia vibracional que você emite ao atrair suas aspirações para a sua realidade. Conclusão Na sinfonia cósmica da existência, você não é uma nota solitária, mas sim uma parte integrante da grande composição. À medida que você se ajusta ao ritmo do universo, começa a reconhecer que o poder de sua imaginação é nada menos que divino. É a força que dá vida aos seus sonhos e os transforma em realidade. Esta realização traz consigo um senso de admiração e responsabilidade, a compreensão de que seus pensamentos, por mais fugazes, possuem o poder de moldar a essência de seu ser. Ao abraçar essa nova consciência, você começa a entender a importância de seus desejos. Eles não são estrelas distantes e inatingíveis, são as constelações que o guiam em direção ao seu destino. Com paciência e persistência, você reprograma sua mente subconsciente, reconfigurando-a para acreditar na verdade inerente de que seus desejos mais profundos não são meras miragens distantes, mas entidades vivas e pulsantes. Essa ação de suposição se torna a faísca que acende à lei da suposição. O universo com sua sabedoria infinita espelha de volta suas crenças. O mundo ao seu redor, uma tela na qual suas crenças são pintadas, começa a se transformar e se alinhar com suas convicções internas. Neville e Goudart compreendeu que nossos pensamentos não são meros sussurros ao vento, mas sim forças que podem moldar nossas vidas. Ele nos pede para ter fé inabalável em nossas suposições e abraçá-las como verdades tangíveis. Desta maneira, convocamos o universo a se harmonizar com nossas crenças. A lei da suposição é um princípio enraizado na sabedoria. Ela nos convida a assumir a identidade de nossos resultados desejados, a vestir o sucesso, a confiança e a realização como nosso traje diário. À medida que fazemos isso, nossos pensamentos, emoções e ações se tornam uma sinfonia harmoniosa, conduzindo o mundo a desempenhar seu papel na grande narrativa de nossas vidas. Ao usar, acreditar e assumir a realidade que você busca, o universo responde de maneira semelhante a cada crença que você abraça, a cada suposição que você acredita. Eu peço desculpa pela minha voz estar rouca, mas todos sabem que estou fazendo um tratamento de câncer e a quimioterapia mexe com as minhas cordas vocais. Mas mesmo assim, eu decidi gravar vídeos e continuar meu trabalho. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se, ajude o canal aí, gente. Eu estou precisando que vocês me ajudem na divulgação porque eu fiquei dois meses parada e agora estou voltando devagar e vamos ver o que vai dar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.